O motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista da MG409. Não, eu perco até as palavras aqui. Isso foi próximo até o Flotone. A filha adolescente dele morreu. Outra pessoa também ficou ferida, né? Além do condutor. Quer dizer, o condutor ficou ferido, outra pessoa e a filha adolescente... Nossa, meu Deus do céu, perdeu a vida, né? O Fantônio vai contar desse acidente pra gente na 409, né, Fantônio? É, Nicomédias, o resultado desse acidente é uma vítima fatal, um adolescente de 14 anos, que era filha, né? Continua sendo filha, sempre será filha do motorista de 45 anos, que estava acompanhado de uma senhora de 27 e a outra filha dele, adolescente de 17 anos. Os dois adultos no banco da frente e as duas adolescentes no banco de trás. E, segundo informações, o pai e as duas filhas participaram de um encontro com a família ontem na cidade de Novo Oriente. Deslocavam de Novo Oriente de Minas para o Teoflotone ontem à noite, quando, numa curva à esquerda, o motorista passou direto e caiu numa ribanceira aproximadamente, em Nicomédias, 70 metros de profundidade. O veículo ficou totalmente destruído pelas laterais e a parte traseira. E, há suspeitas, a polícia vai fazer um levantamento a respeito disso. Há suspeitas é que nós temos as imagens aí do local, inclusive feitos pelo Vitor Cui, nosso repórter cinematográfico. É impressionante a altura Nicomédias, o desnível entre a pista e o local onde o veículo parou. A informação é de que o motorista perdeu o controle, ele pode ter dormido. Lembrando que não há possibilidade de ingestão de bebida alcoólica de parte do motorista. Ele fez o exame e deu negativo. A possibilidade de, talvez, uma falha mecânica, ou, talvez, possibilidade de um cansaço em função do dia a dia, de muitas atividades. E essa adolescente de 14 anos, filha do motorista, era uma pessoa que encantava quem tinha contato com ela, por ser uma menina que tinha uma educação muito refinada, tinha hábitos carinhosos com as pessoas e não só os familiares. Então, essa é a situação Nicomédias a respeito, e temos até imagens dela no louvor, na igreja. Então, era uma pessoa que tinha também os seus hábitos, era respeitosa com a lei de Deus. Então, tudo isso Nicomédias choca e aumenta ainda mais a dor. O pai recebeu alta no final da manhã de hoje, no hospital, onde estava internado. Ele sobreviveu com escoriações. A mulher que estava também, a senhora que estava no carro, também recebeu alta com os ferimentos. E a jovem, o detalhe Nicomédias. Aí a pessoa pergunta, mas por que? Quatro pessoas dentro do carro, por que somente essa adolescente que faleceu? Porque ela foi projetada para fora do veículo. E aí levanta-se a suspeita de que ela não estivesse a usar o cinto de segurança. É uma hipótese. E isso remete também a um histórico que a Polícia Militar Rodoviária tem, de fiscalizações aqui em Teoflotone, onde é constatado que os passageiros do banco de trás não usam cinto de segurança. E aí o motorista diz, olha, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou impor essa condição? Então o que a gente pede, primeiro, as pessoas ao entrar no banco de trás do veículo, gente, por favor, encarecidamente, coloquem o cinto de segurança. Coloquem o cinto de segurança. E aí não joga a responsabilidade para cima do motorista, que às vezes é seu pai, é seu tio, é um amigo, é um conhecido. Porque isso salva a vida, sim. Então, a parte dessa situação, Nicolás, a gente tem que manter o equilíbrio. Mas é justamente por isso. Nós estamos aqui para salvar vidas e levar essa informação. E é o que a polícia pede, é o que a polícia está fiscalizando. Aí não é implicância do guarda, não é implicância do policial, não é a multa. É a questão da vida. O importante para o policial é a vida, não é a multa. Então o que se pede, essas questões, também a verificação da manutenção do veículo. E as causas desses acidentes serão apuradas. Mas é impressionante aí. Inclusive, Nicolás Medes, o nosso repórter cinematográfico, Vitor Cui, pediu hoje ao comando da Polícia Militar Rodoviária em Teoflotone, que acione o Departamento Estadual de Atificações e Estradas de Rodagem, o DR, para que coloque uma proteção metálica, também conhecida como guarda-reio, nesse local. Porque há cinco anos, mais ou menos, nós estivemos nesse mesmo local, em uma saída de pista com vítima fatal. Então, fizeram a reforma também da pista. É outra questão, porque a família estava voltando de novo ao Oriente de Minas e o asfalto está novinho, mas todo reformado. E aí as pessoas, às vezes, com o cansaço, todo mundo descansando dentro do carro, depois de um dia feliz de ontem, são todos os elementos que contribuem, às vezes, para que, num descuido, o motorista saia da pista. Não se sabe se alguma coisa passou na frente, se ele passou em cima de alguma pedra. O que foi que aconteceu? Mas o resultado é complicado, Nicomédias. É, Fantoni, enquanto você falava, eu me lembrava aqui, dessas questões do cinto de segurança. Os carros mais modernos, alguns têm aquela sinaleta, que fica com a campainha tocando, até que você atraque o cinto. Os carros mais modernos ainda, essa campainha, ela fica tocando, se qualquer um dos passageiros não atracar o cinto. Não é só o motorista. E, às vezes, a pessoa funciona no carro, está preocupada com dar seta, prestar atenção na parte da frente do carro e arrancar, e não verifica se tem alguém com o cinto. E o fato, a gente está dizendo isso, porque quando a polícia vê que essa adolescente teve o corpo projetado para fora do carro, a primeira resposta da perícia é em razão da ausência do cinto. Ou uma falha no cinto, que pode acontecer também. A perícia que vai dizer isso. estava atracada com o cinto, e o cinto falhou. Pode acontecer isso também, por que não? E a altura e a distância do local, o Vitor Cunha fez a imagem com drones, e o drone consegue fazer esse cálculo de uma altura de aproximadamente 70 metros. É uma ribanceira. Aí o carro desce ali, e a gente está falando aqui de uma coisa muito trágica. No dia dos pais, o pai tem a notícia que a filha adolescente se foi num acidente no qual ele estava pilotando o carro. Olha que carga de trauma que o pai tende a carregar para o resto da vida, né? É muito triste, muita força para ele nessa hora, para os familiares. Olha como ficou o carro. Olha como ficou o carro. Olha a altura daí. Olha só. Olha o risco que o carro percorre aqui, ó. É difícil sobreviver. E é milagre. Ele está falando de um adolescente que morreu. A gente poderia estar falando aqui de toda a família. Poderia ter morrido nesse acidente. Trágico. Trágico. O que leva um adolescente. O Fantônio já falou aí de como ela convivia, né? Pessoa educada, religiosa. A gente fica muito triste. E destaque para a informação que o Fantônio complementou da instalação de guarda-reio ali, né? Vitor Cui não é vereador, não. Mas é um vereador sem mandato, né? Faz um trabalho muito importante aí. Parabéns ao Vitor pela iniciativa de solicitar isso, né? Das autoridades. Colocar um guarda-reio ali na curva para proteger, né? Segurar o carro em uma possibilidade de perda de controle por parte do motorista. Seja por um problema no carro ou na pista, né? O guarda-reio, ele vai ser determinante para ajudar nesse sentido aí. Obrigado ao Fantônio Pesso e Vitor Cui. Belas imagens aí do Vitor Cui, né? Vereador sem mandato. Vai ser vereador um dia lá, se Deus quiser, né, Vitão?